Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó docer da terra, mas os meus dentes, filó, andam nas últimas, filó. Eu tô com mau hálito, eu tô com os dentes amarelados, eu tô com gengivite, com tártaros. Olha só, nada substitui o que o seu médico te recomendar, o que o seu dentista te recomendar. Mas tem como você prevenir todas essas doenças e ao mesmo tempo tratar em casa. Só que é importantíssima a sua visita ao dentista, a um bom profissional. Porque, gente, tem gente que fica doente até do coração e essa doença veio por maus tratos, maus hábitos na boca, nos dentes. Que foi aquela bactéria que foi lá pra dentro, te fez muito mal. Tu morreu e achou que morreu do coração, vice. Mas, na realidade, foi por maus tratos com a sua dentição aí. É isso mesmo, precisa ser tratado. Olha só, preste atenção, o vídeo está incrível. Já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Porque aqui, além da energia ser lá em cima, a gente aprende juntos e brincando com aquela energia topíssima. Olha só, você já ouviu falar do poder da água oxigenada volume 10? Mas você não deve usar muito para não desgastar aí a sua placa, né? A sua dentição. Não te dar aquele depois que fica doloridinho, não é verdade? Então, você... vou te ensinar já como você deve usá-la, mas com precaução. E é muito importante você conversar com o seu dentista e perguntar pra ele o que ele acha da água oxigenada volume 10 pra ajudar aí no seu tratamento e pra prevenir, matar muitas bactérias e prevenir inúmeras doenças. Olha só, preste atenção no que você deve fazer. Você vai pegar a sua escova de dente. A minha eu guardo assim, ó, né? Eu guardo nessa caixinha. Então, você vai pegar a sua escova de dente, vai molhar na água oxigenada, jogar a água oxigenada volume 10 aqui. Vai pôr o creme dental de sua preferência e vai escovar, certo? Eu gosto de fazer essa escovação quando eu vou dormir, porque eu não vou comer mais nada durante o dia. E ajuda nesse processo de ficar aí agindo mais rápido, mais tempo. Porque a gente não come, né? A noite inteira enquanto tá dormindo. Então, fica ali aquele tratamento que você fez agindo a noite inteira. Então, você molhou a sua escova de dente com água oxigenada, coloque a pasta e faça a sua escovação. Acabou, enxagou, faça outra escovação logo em seguida só com o creme dental. Lembrando que é o creme dental da sua preferência, tá? Que caiba aí no seu bolso. Você pode fazer essa receita com água oxigenada volume 10, três vezes na semana. Ai, filó, mas meus dentes não são assim tão amarelados, eu tenho uma regra muito grande, uma disciplina muito grande com a minha escovação. Talvez você nem precise. Aí você faz o que? Só uma vez na semana pra matar aí germes e bactérias que possa ter na sua boca, evita mau hálito e irá te ajudar muito. Lembrando mais uma vez que esse é um vídeo informativo e que nada substitui o que o seu dentista te recomendar. Te disseram aí, filó do ser da terra, eu não sabia disso. Vamos acabar com essas bactérias, prevenir gingivite, tártaros, dentes amarelos e ficar com a dentição com sorriso lindo. Ficar sorridente e alegre. Amou a dica? Jura? Então, olha só, compartilha agora no seu Facebook. Não se esqueça de compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça que o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial só está faltando você. Não se esqueça que esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. E pode te ajudar bastante se você estiver inscrito e com o sininho ativado. Me conte aqui nos comentários onde você está me assistindo. E não se esqueça que eu fiz esse canal com muito amor, muito carinho pra você. Visse? Um cheiro bem gostoso da filó. Bye!